Bom dia meus queridos alunos do 8º ano, hoje a gente vai dar oportunidade aqui no nosso assunto de globalização, hoje na página 117 do livro, falando sobre a história normal e os armonismos reguladores, que armonismos reguladores são esses, vocês sabem que com o surgimento da globalização, surgimento não, porque a globalização já existe há centenas de anos atrás, há séculos atrás, sobre o nome globalização, ele veio se modernizar a partir do século XX, mas o ato de globalizar, no livro de vocês, ele cita que é a partir das grandes navegações, mas eu vou mais além, eu vou mais além do que apenas a partir das grandes navegações que foi no século XVI, final do século XV e século XVII, eu vou antes disso, eu vou lá no século V, digamos assim, século V, o que vai acontecer com o século V, para a gente ter uma globalização que até então não era chamada de globalização, até então se desconhecia a palavra globalização, e nem tão pouco a palavra mundialização, que surgiu antes da globalização, essa nomenclatura globalização. é, antigamente século V, é, antigamente século V, existia uma relação comercial, isso meramente relacionado à questão gastronômica mundial, a gente tinha, tem na realidade que não tem ainda, três continentes, né, que, tem outro século, três continentes, que são integrados, basicamente por um mar Mediterrâneo, como o oceano, o oceano não, como o mar, foi, é o mar Mediterrâneo, que liga, a Europa, a Ásia e a África. Gente, o mar Mediterrâneo, naquela época, século V, século VI, século V, século VI, século V, século V, até, basicamente, o século XV, esse mar aqui, era de grande navegação, ok? A Europa, principalmente na França, era o berço da gastronomia mundial, e havia uma necessidade de buscar especiarias para ser introduzida a gastronomia da Europa. E aí, o que é que fazia isso? Pegava as situações, vinha para a África, levava de volta para a Europa, vinha para a Ásia, levava de volta para a Europa. Então, isso aí, nada mais velho que um processo de interação globalizado. Ou seja, você está o quê? Você está fazendo com que o mundo, ele interaja, né? Promovendo relações comerciais entre continentes. Esse é o início do processo da globalização. Qual geralmente é isso? Aí o que acontece? Já aqui, ó, veio surgir o quê? O poder americano, né? E aí, século XV, XVI, começaram a... Então, a saída embarcação de H para a América. E aí, passou-se a intensificar o processo global. Porque saía de uma estrutura micro, que era meramente um mar Mediterrâneo, para uma estrutura macro, atravessando o orçamento a planta, até chegar em outro continente. Além disso, ainda tinha, ó... Ainda até as Índias. Não é? Em busca também de especialistas. Então, dessa forma, o processo global, ele começou a ampliar-se cada vez mais. E aí, meus queridos alunos, a partir do século XVIII, foi que o negócio levantou. O que vai acontecer no século XVIII, de tão importante para a questão global, para o desenvolvimento da economia mundial? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Oi? Ninguém sabe, não, o que aconteceu de tão importante no século XVIII? O que foi que aconteceu? Para a economia mundial. O que foi que aconteceu de importado no século XVIII? Segunda metade do século XVIII, na Inglaterra. O que aconteceu? Revolução industrial. Oi? Revolução industrial. Boa! Como é seu nome? Adiel. Matheus? Adiel. 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 Revolução industrial. Primeira Revolução Industrial. Isso aqui foi, na realidade, o fiel da balança para que as coisas começassem a mudar de forma global. Por que? Veja só. A economia do mundo gira em torno do setor secundário da economia. Qual o setor secundário da economia? A indústria. Setor primário? Qual o setor primário? está está dividido. Aí está dividido e divide-se em animal, vegetal, e mineral. Isso aí é o setor primário. setor secundário. Setor secundário. Qual o setor secundário da economia? Oi? Indústria. A indústria e a construção civil. e a construção civil. E o setor da seara? Comércio, serviços, e turismo. Quando eu falo de serviços, eu estou me relacionando a segurança pública, saúde e educação. Bancos, também da equipe financeira, e do setor de serviços. Não é? Então, o setor secundário, que é o setor industrial, ou a indústria, ela é de fundamental importância. Por quê? Por que a indústria é de fundamental importância? Queridos alunos, a gente tem um mundo antes da revolução industrial e outro mundo pós revolução industrial. Antes da revolução industrial, século 5, 6, 7, vivíamos, vivíamos, não quer dizer que era vida, era urbana, mas o mundo, as pessoas viviam a partir das relações comerciais feitas através da troca de produtos. eu dava um pato, você me dava uma galinha, eu dava um bode, você me dava um porco, né? Eu me dava um molho de quinto, você me dava um molho de alface. Não se tinha uma moeda propriamente dita, as relações comerciais eram feitas através da época que era o chamado esclambo, era o chamado período feudal. Onde? O mundo, ele não se desenvolvia. Por quê? Porque não se tinha movimentação de capital, não se tinha movimentação de poeda, e nem tampouco de larga escala. as relações comerciais eram feitas meramente para a sua existência. Crescia apenas o PNB, que é o produto nacional bruto de determinados países. E aí, consequentemente, com a indústria, as coisas começaram a modificar. A indústria, por sua vez, começou a fazer com que a produção, a produção se tornasse em larga escala, gerando aí um excedente de produção. E esse excedente de produção era voltado para o quê? Era voltado para o mercado externo. Ou seja, o que sobrava a partir da produção industrial, era vendido. E atraía para dentro do país de meio de capital estrangeiro, fortalecendo a economia desse país, que é investido no setor terciário da economia, comércio, serviço e turismo. Então, a indústria, ela é de fundamental importância para que o país venha se desenvolver. Mas, a indústria é o próprio Brasil. Eu já falei para vocês em elas passadas, que a gente teve uma revolução industrial que chegou aqui no Brasil tardiamente, ou seja, 100 anos após a que ocorreu na Inglaterra, só veio chegar aqui no Brasil no século XIX, e mesmo assim, uma indústria de peça de qualidade, que não era sempre do mercado internacional, e a população era obrigada a comprar o produto industrializado que era fabricado e produtos em indústrias diminuídas brasileiras, que era de peça de qualidade. Onde é que a gente quer melhorar? A partir do governo, Fernando Paulo de Mello, que abriu o mercado nacional para o mercado internacional, fazendo com que chegasse no Brasil a concorrência. As multinacionais vieram para cá, e a multinacional é de suma importância para o crescimento da economia de um país. Por quê? Porque o que é movimentado pela multinacional entra no PIB de um país. O que é o PIB? Produto Interno Bruto. Que é diferente de PNB. PNB é produto nacional bruto. Aí não entra a movimentação das multinacionais. O que vai entrar é o PIB. O PIB entra a movimentação das multinacionais. Então, é o 10. Por isso, com essa abertura do mercado nacional para o mercado internacional, fez com que o setor da economia brasileira viesse melhorar consideravelmente, não é? Por conta, justamente, desse acúmulo de capital. E aí, só que, durante esse período, o Brasil ainda é um país extremamente devendor. O Brasil tem uma dívida externa muito grande com o FMI. E o que é o FMI? É o Fundo Monetário Internacional, que é um organismo regulador. Ele regula a economia de um país. E o Fundo Monetário Internacional, o FMI, ele empresta dinheiro a países que estão com problemas financeiros para pagar dívidas internas, aumentando, por isso, a dívida externa. Naquela época, o Brasil representava uma inflação altíssima. As pessoas não tinham poder de fundo. O salário da população era imunido pela inflação. E o Brasil tem que pedir dinheiro emprestado ao FMI para sanar a dívida dos funcionários públicos. E aí, o que acontece? Com a melhoria da indústria brasileira, justamente por conta da chegada da concorrência, e também com a estabilização econômica e o fim da inflação com a criação do plano real, o Brasil começou a acumular capital. Começou a acumular capital estrangeiro. Por quê? Porque o Brasil começou a vender produtos industrializados que passou a ser bem acento no mercado internacional graças à concorrência, que fez com que o Brasil, a partir da concorrência, melhorasse a sua proatividade. Por quê? Se não tivesse a concorrência, o Brasil continuava fabricando da forma que ele queria fabricar e nós, consumidores, éramos obrigados a comprar o produto de peça e qualidade. Então, o que acontece? Melhorou a proatividade, o Brasil passou a ser bem acento no mercado interno e no mercado externo. Consequentemente, começou a atrair capital estrangeiro para dentro do país e isso, o Brasil começou a acumular capital estrangeiro, crescer economicamente e começamos a pagar a dívida que tínhamos com o Fundo Monetário Internacional, com o FMI. O Brasil deixou de ser um país devedor, passando a ser com isso um país credor. um longo período de tempo, digamos, até meados do governo federal do PT. Por quê? Eu estou aqui criticando o governador, estou falando do que aconteceu. Quando o Fernando Henrique estava no poder, ele fez um acordo, um capital muito grande, através de processos de industrialização, de exportação, e a estabilização econômica da UFED. Então, o Brasil, ele estava com um outro ponto, que era até então. Era bem demais. Nós deixamos de ser devedor, passamos a ser país credor. Quando o PT assumiu o governo, o governo de rua, ele começou a criar planos onde ajudava, entre aspas, o pobre no Brasil, né? Dando fiéis, bolsa-formilha, mesmo de problema social, né? Que, entre aspas, que, de uma certa forma, era bom para o consumidor, para a população pobre, e idiotas. E, do outro lado, ele pegava mais desse dinheiro e colocava no bolso dele. Então, o que acontece? O Brasil acabou com aquele dinheiro que se tinha no cobre público brasileiro. Acabaram com o dinheiro, e o Brasil voltou de novo à TV. O Brasil começou a financiar refinarias em Cuba, na Venezuela, gastando o dinheiro que se tinha em grande quantidade aqui, deixando o país afundando em dívida. E aí, infelizmente, tivemos que voltar de novo a pedir dinheiro ao FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. E voltamos de novo a ser um país extremamente desintegrado economicamente, que estamos até hoje com essa situação. O outro órgão regulador é o Banco Mundial, que, de certa forma, tenta regular, mas, infelizmente, no Brasil não dá para fazer e para utilizar o Banco Mundial. Por quê? Infelizmente, no Brasil, tem muita gente desonesta. Muitas pessoas desonestas. Muitas pessoas desonestas. Criou-se um problema social, certo? Para melhorar o IDH brasileiro, que é isso, o desenvolvimento humano. Onde não se podia reprovar mais alunos em escolas públicas, e todo mundo iria ter acesso à universidade. Beleza. Mas, como é que você quer colocar um indivíduo numa universidade sem saber de nada? Porque, se ele não pode ser reprovar na escola, ele vai ser empurrado com a barriga. E ele vai ser entrado na universidade, sem saber de nada, onde a gente vai formar profissionais de pessoal qualidade. Só para melhorar o IDH. Isso é o desenvolvimento humano. Então, o que acontece? As escolas, quanto menos pessoas reprovadas, é liberada uma perna para a escola. Onde não se investe nos alunos e investe no bolso da diretora da escola. Isso em escolas públicas. Então, falo de escola particular. Porque a escola particular vive com as próprias pernas. Vive com o pagamento do pai e do aluno. O governo não tem nenhuma influência, a não ser através de bolsas escolares do governo. Algumas escolas recebem de bolsas escolares de prefeitura, etc. Alguns são bolsistas. Depende da escola do terceiro. Mas, em relação à tua reclamação, é um incentivo do Banco Mundial para dar dinheiro para a escola, para melhorar a escola da escola, mas que, infelizmente, esse dinheiro vai para o bolso da diretora. E aí não se melhora nada. A gente tem um país que vive através de uma situação maquiadora, onde as pessoas vão levando uma barriga, e aí, consequentemente, começam a surgir essas situações. Criou-se também, com a globalização, os países de economia forte mundialmente falando. Primeiramente, a Organização Mundial do Comércio, que foi criada em 1995, onde essa Organização Mundial do Comércio regulava toda a movimentação do comércio internacional mundial, e que, dentro dessa Organização Mundial do Comércio, foi criado o G7, que é um dos países mais ricos do mundo. Aí, eles entram Estados Unidos, Japão, Alemanha, Inglaterra, França e Itália. E aí, consequentemente, esse país, eles começaram a crescer a economia a partir da Segunda Guerra Fria, na realidade. Por quê? A partir da Guerra Fria. Antes da Guerra Fria, vocês sabem que foi uma guerra que falou derramamento de sangue, e o mundo foi dividido em socialismo e catalismo. É... Socialismo de invasão para a União Soviética, e o capitalismo para os Estados Unidos. Com o fim da Guerra Fria, a União Soviética foi fragmentada em vários países. países, né? A União Soviética foi fragmentada em outros países, que são as comunidades de Estados Independentes. E ali tinha aí o Guzlávia, tinha... tinha... Chega-Flováquia, Kikistão, Uzbekistão, Tajikistão, meio de um país, né? Que aí, consequentemente, esses países aí, eles posteriormente se tornaram países capitalistas, deixaram de viver a sombra do socialismo, mas que hoje em dia ainda é o lado pobre da Europa, o leste europeu, né? Que viveu o sul-leste socialismo durante muito tempo. E aí, depois do G7, foi criado também o G8, né? Grupo de países de economia extremamente forte, e aí, consequentemente, o G20, né? O G20, e aí, já amplia mais o... o... o leque desses países que... que tem um... um fortalecimento muito grande em termos de economia. além desses... desses... eh... grupos regularizadores da economia mundial, foram criados também os blocos econômicos, né? E alguns outros também tentaram se criar. Por exemplo, a Áudio, cara. O que é a Áudio? A área do livre comércio das Américas. Né? É... É uma... uma teoria, né? Para criar a Áudio, onde eles querem, além de criar a Áudio, adotar o dólar como moeda única em toda a América. Para alguns países, parece uma beleza. Para outros, não. Como é o caso do Brasil. Né? E a criação da Áudio, é só exclusivamente para beneficiar os Estados Unidos. e é por isso que a Áudio, ela não foi criada. Né? Porém, criou-se o Mercosul, que é o Mercado Comundo Sul, onde é representado por quem? Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. Além de outros membros, também fazem parte, né? mas que só são associados. Né? O Chile, Bolímpia, Venezuela já foi, mas devido ao socialismo que teve morado naquela região ali, acabaram expulsando a Venezuela do grupo do Mercosul. Para que é que serve o Bloco Econômico? Qual a finalidade da criação do Bloco Econômico? Quem pode dizer? O Bloco Econômico, gente, ele é criado meramente para eliminar ou reduzir as taxas alfandegárias de exportação e importação. para que o produto final chegue mais barato na mão do consumidor. Então, de certa forma, o Mercosul, ele não é de grande valia para o Brasil. Já se cogitou no Brasil ser inserido na União Europeia. Aí seria massa. Por quê? Inserir no Brasil a União Europeia, a moeda da gente iria mudar para a União Europeia. Ou seja, teríamos uma força muito grande em termos de moeda. Além disso, o Brasil é um país essencialmente agrícola, no qual aumentaria a nossa exportação do setor agrícola, principalmente para a Europa. E isso, consequentemente, iria fazer com que a gente captasse mais capital de dinheiro em forma de euros. já que a moeda seria a única coisa. E aí o Brasil teria uma nova face economicamente falando. Cogitou-se em que o Brasil estava em área aberta. Mas, algumas discussões com o Brasil não fazer parte da Europa. Infelizmente, aí colocaram não aceitaram o Brasil na União Europeia. porém, o Brasil faz muita relação comercial com países que fazem parte da União Europeia. Deveria fazer mais, sim. Mas, como as taxas alfonegares são bem mais elevadas, com o Brasil não fazendo parte da União Europeia, aí as relações comerciais acabam sendo menores, economicamente falando. e aí você tem mil de capital estrangeiro entrando no Brasil. Não é? A União Europeia é o povo mais antigo do mundo. onde ela foi criada chamada de CCX Comunidade na CE Comunidade Econômica Europeia. E aí, futuramente, ela se transformou em Comunidade Europeia. Ela criou a União Europeia. Que é o maior bloco hoje em dia o mais forte do mundo. dos Estados Unidos hoje com as partes em qual? Qual o bloco econômico dos Estados Unidos com as partes? Hein? Qual o bloco econômico dos Estados Unidos com as partes em dia? Quem sabe? Associação do Livro Comércio da América do Norte. é? Então, é o bloco econômico que o Brasil faz parte hoje em dia que é composto por Estados Unidos, Canadá e México. É? Associação do Livro Comércio da América do Norte. Então, esse bloco econômico é o segundo bloco mais forte do mundo. aí você pergunta sim, professor, mas por que o México faz parte desse bloco econômico se o México é um país subdesenvolvido? É uma questão meramente estratégica. estratégica. Como assim, com isso? Vê só. O México é dividido um mapa da América do Norte. Eu tenho aqui em cima o Canadá, eu tenho embaixo do Canadá os Estados Unidos e o México. aqui embaixo o México. Aqui eu tenho a América Central e a América do Sul. Existe uma grande relação comercial entre Estados Unidos, Canadá e a América Central. E, além de tudo, ainda existia com relação à Venezuela. Porque a Venezuela é um dos principais países produtores e exportadores de petróleo no mundo. Faz parte da NOPEC, Organização dos Países de Petróleo e Petróleo. Só que com a crise econômica venezuelana houve embargos feitos pelos próprios Estados Unidos em relação à Venezuela. E aí, está lá onde ia haver essa relação comercial entre Estados Unidos e Venezuela em termos de produção petolística. E aí, o que acontece? se eu não tenho o México como país fazendo um corte da África em 2019, o que acontece? Eu vou ter que pagar aqui mais uma taxa alfandegária de exportação para passar até mesmo pelas minhas taxas mexicanas. o que acontece? Se eu me produzir do México a esse globo econômico aqui, eu vou me isentar de uma taxa de exportação e importação fazendo com que o produto chegue mais barato tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. o que acontece? Então, a inserção do México a esse globo econômico é justamente meramente estratégico que faz com que o produto que eles têm mais barato nos Estados Unidos e no Canadá. o México leva alguma vantagem? Leva! Por que? Qual a vantagem que o México leva aí? Porque o México depende também de grãos os Estados Unidos são os maiores produtores de grãos do mundo que são os maiores produtores de grãos do mundo principalmente de milho aí o que acontece? O México compra grãos no Brasil americano né e aí consequentemente esse grão que vai pro México ele tem uma condição mais barata já que faz parte do mesmo globo econômico que a produtora econômica seja como for reduzir ou eliminar as taxas alfandegares de exportação e importação entre os países e aí consequentemente por isso que o México ele está inserido nesse vlog econômico aí do é do da América do Globo é a área que vai se aprender bom ok? então gente eu vou inserir aqui nossa aula gravada viu? e Deus abençoe a todos e até a próxima e um abraço que eu Obrigado.